Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Eu não quero o formular, não é? Formular de laranja, formulário de tolo. Formular de tolo. Então, se você está depois de registro, você está relando. E você está muito bem, mas você está ministrando. Você está meando, não é? Você está meando, não é? Você está meando, é? Você está meando, você está meando. Aqui os partidos políticos, não é? Não é o governo de Timor-Leste. o governo do Timor-Reste e a cooperação do governo de China que o governo do serviço também o Ministério do Rádio é um esclarecimento para o público que o governo entende que o governo do serviço não é partido não é partido político não é governo depois da resistência se reta a antena o técnico se rala a montagem diretamente na televisão o esclarecimento do público para o governo o desentendimento e a aplicação e a execução é treta Malucia de Informação Atualidade de Cefila Fala de Manhã Edição Até a próxima edição Atualidade de Cefila Atualidade de Cefila